O ônibus com 40 passageiros sai da pista na BR-364, mas milagrosamente ninguém ficou ferido. Há suspeitas de que o motorista tenha dormido ao volante. A viagem quase termina em tragédia para 40 pessoas que viajavam nesse ônibus da empresa Real Norte. O motorista perdeu o controle e desceu a lateral da pista. O ônibus desceu 30 metros da ribanceira e por sorte não tombou. Se ele descesse a um metro atrás na pista, tinha caído direto nesse buraco, que seria inevitável o tombamento. Ninguém se machucou. O motorista não quis gravar a entrevista e disse que parou para urinar e o veículo desceu o acostamento. Para tirar o veículo foram usados dois guinchos. O trânsito ficou interrompido na BR por quase uma hora.